Música Olá, sou Daniela Pincolini, tenho 24 anos, represento a Associação de Moradores Vilagem de Guatemi, o Bistrô das Unhas e a Padaria Vilagem de Guatemi. A Daniela é uma pessoa extremamente simples, eu sou muito família, sou muito dedicada no que eu me proponho a fazer e eu tenho muito orgulho de onde eu vim e da minha família em si na questão dos imigrantes. Música